Conheça a Sorveteria Lata e seu sabor regional nesse novo episódio sobre o chefe goiano Yambayocchi. Visitamos a Sorveteria Lata que é mais um empreendimento saboroso do chefe Yambayocchi. Continue aqui e tente conter a vontade de ir provar esses sorvetes antes do vídeo terminar. Visite depois a reportagem feita por Letícia Coqueiro no Jornal a Redação. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada, boa tarde. Como funciona o pedido? Então, comigo você vai escolher se é na casquinha, se é no potinho e quantas bolas. Cada um comporta de 1 até 3 bolas e as casinhas são especiais. São feitas aqui na casa, cada uma tem um sabor diferente. Aí no caso eu tenho ela de baunilha, cacau 70%, 5 especiarias, pitaya e marapujaca morena. Eu quero uma de pitaya. Um chocolate goiano com pistache californiano e um creme de pistache. O que você quer, meu amor? Pode ter esse castanha brocante. Tudo que é servido na lata é produzido com ingredientes naturais, o que é um orgulho de todos na empresa. O exemplo é o sorvete de pitaya com frutas vermelhas e hibisco, que podemos ver a finalização da produção e experimentá-lo. É mesmo uma delícia. Agora nós fomos na sorveteria à lata e sentimos aquela profusão de sabores. Conte pra nós como surgiu essa ideia gastronômica. Ela surgiu primeiro de tudo um pouco da minha revolta com a sorveteria. Então, tudo quanto é sorvete, às vezes você bate o olho e você nunca sabe o que está por detrás daquele produto. Se é uma pasta, se é um pó, se é uma analisante artificial. O que fez com que aquele morango fosse tão vermelho, com que aquele pistache fosse tão verde. E por que que raios d'água tem um sorvete que é azul? Por que que o de mim até é fluorescente? Então assim, pô, será que isso é bom pra gente comer? Será que não dá pra comer um produto melhor sem essas coisas? Eu particularmente desde pequeno nunca me atraiu essas coisas com muita cara de comida, né? Então, pra que que eu vou comer um negócio desse? Pra que que eu vou dar pro meu filho comer isso, né? Então, uma certa revolta com a indústria do sorvete mesmo e eu quis fazer uma coisa que desmistificasse isso, né? Então, você não precisa comer sorvete recorrente, você não precisa comer sorvete extremamente doce, você não precisa comer essas coisas totalmente na minha cabeça ultrapassadas, né? Então, do lado de uma sorveteria, seria de origem local. Então, por que de origem local? Porque eu priorizo os produtos locais, mas não quer dizer que eu feche o olho pro que vem de fora, né? Até porque eu acho que a gente tem que respeitar muito nossa origem, nossa trajetória, né? O pai dos sorvetes, né? De uma maneira geral, são os sorvetes de castanhas italianas, né? É uma pichola e um pistache, né? É um de madeira e de pistache, são os dois pais do gelato, né? E eu acho sim que a gente tem que fazer alguma coisa respeitando isso, né? Só que eu jamais faria um sorvete de avelã puro ou de um sorvete de pistache puro. Então, eu tenho variedades de sorvetes de pistache que eu coloco no ingrediente regional. Por exemplo, o meu preferido chama vira-lata, porque é a nossa essência, né? A gente é meio goiano, meio italiano, né? Então, é um sorvete de milho, o pistache entra como um creme, como uma janduia de pistache, como se fosse uma Nutella, só que com um chocolate branco, onde a gente faz todo o processo. Pega a castanha do pistache, mói, mistura com um chocolate branco, um pouquinho de glucose de milho, e aí mistura no sorvete de milho e mais umas macadamas crocantes. E aí, dá esse negócio que toda vez que eu falo, eu fico água, né? Nossa, para que eu também dou! E aí, tem outras variedades também, tipo o chá de estrada, que a gente mistura o pistache com o capim santo, que apesar de ser uma coisa que é difundida no mundo inteiro, ainda é uma coisa muito regional para a gente, porque é uma coisa que a vó dava para o neto tomar, né? Com um cházinho, um cházinho para calmar mesmo, etc. Ou sorvete de abacate com pistache castanho de caju, que é outra variedade de pistache que a gente usa. E trazer alguns elementos da nossa infância, algumas coisas lúdicas, mas como a visão adulta em cima, né? Por exemplo, a gente tem um sorvete de bolo de cenoura, um dos que a gente mais gosta. A essência do bolo de cenoura mesmo, bem laranjável, bem viva, né? Um trabalho com frutas, que é bem interessante, né? Por exemplo, um dos que a gente mais gosta, que tem uma aceitação muito bacana, um sorvete de pitaia com frutas vermelhas e bisco. O bisco também é uma coisa que eu defundi no mundo, mas ainda é muito regional, assim, né? É uma coisa que dá muito no meu ramo do Cerrado, né? Embora dá em climas tropicais, mundo afora, mas é uma coisa muito do Cerrado também. Dá muito aqui. E aí, por aí vai. E aí vão criando coisas a partir do que a gente encontra mais próximo da gente, respeitando várias coisas. Ah, uma das coisas legais também é que a gente não usa leite caixinha. A gente usa leite direto da fazenda, sem pasteurizar. A gente faz a pasteurização. Então, a gente compra leite naturo, leite cru, leite sem adição de coisa, sem pasteurização em temperatura alta e tal. Mas você come o produto na essência mesmo, né? Você não come o produto que a indústria, a grosso modo, vomita pra você entender. O que quer dizer a lata? A lata é o último dos nomes científicos, o último nome científico da castanha-de-baru. A castanha-de-baru é uma coisa que, curiosamente, é totalmente regional, totalmente goiana, né? Do nosso bioma do Cerrado, mas que eu conheci quando eu tava em São Paulo. E aí, no dia que eu provei, eu não acreditei. Como assim, isso aqui é de lá e eu nunca tinha visto. E aí, eu sempre fiquei com isso na cabeça, do barul não ser uma coisa conhecida, né? Então, um dos nossos eslogans é tipo, barul esvenir pistache, né? O barul é o novo pistache. É uma coisa que a gente, internamente, a gente gosta muito mais da castanha de barul do que do pistache. E a gente quer fazer uma difunção do barul de alguma maneira, né? Ainda que discreta, porque as pessoas têm muito da mentalidade, o sorvete é pistache. E quando a gente dá o de barul pra pessoa provar, abre a mente, assim. Tem uma... os sorvetes de castanha dão uma certa liga maior, né? Eles têm uma cremosidade ímper por falta da gordura, então é aginosa, etc. Então, é muito louco, assim. Então, vale a pena provar um sorvetinho de barulho e entender como ele pode ser melhor do que o pistache. A gente já fez deputação a cega do sorvete de pistache comercializado em maior escala e de maior aceitação. E o sorvete é nosso de barulho e deputação a cega. Na hora que você prova, não tem nenhuma pessoa que não vai nem de barulho. Em algumas semanas, falaremos sobre o Grab Store e o Grab Rooftop. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva ao nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados. Tchau, tchau.